O que que passou pela tua cabeça lá em Nice, na França, durante o Mundial do Iron, quando o teu relógio apagou? Conta essa história pra gente aqui. Ah, isso daí foi legal porque foram os meus dois aparelhos eletrônicos, né? Então, eu tinha na bike o Ed, que é um Garmin que eu ia usar pra acompanhar ali o meu esforço, porque a gente vê assim, ficar clipado na bike, ficar olhando pro relógio, esse trabalho aqui de braço, o tempo inteiro e você mexendo na cabeça, acaba que desconcentra ali e o outro, você começa a ganhar essa energia no lugar errado. E sempre nos treinos eu trabalhei a parte de, se der errado o meu relógio, o meu potenciômetro, eu tenho que saber lidar e conhecer o meu corpo. Então, todo treino eu falo pros atletas, cara, aprenda a conhecer teu corpo, aprenda a conhecer teu corpo. No quilômetro 15, olhei no relógio, apagado. Falei, nossa, que beleza, né? Agora, 100% vai ser na percepção do esforço, do substantivo. Aí fui indo. Aí eu nadei pra uma hora e cinco, tava dentro do que eu queria, eu pedalei pra seis horas e oito, dentro do que eu queria, e dentro da corrida eu comecei pra correr sem relógio, a ideia era manter ali quatro e trinta, quatro e vinte a minha maratona. Aí eu comecei a correr um sol de trinta graus, umidade baixa, 45%, o tempo inteiro sem sombra nenhuma. Aí eu fiquei pensando, ah, esse era o meu sonho. Eu queria tanto estar aqui. Eu batelei todas as provas de Iron, eu sofria na chuva. Eu falei, no dia da festa, todo mundo gritando meu nome, número de peitos de São Paulo, meu nome, o mundo inteiro gritando. Falei, cara, vai valer a pena eu chegar 15 minutos na frente, abaixo do tempo que eu quero? Vai valer a pena? Cara, deixa eu curtir o adrenalino do momento. Eu tirei o pé, escancaradamente eu tirei.